Pessoal, aqui no lançamento do Catarinense, a gente bate um papo com o presidente do Figueirense, José Tadeu Cruz. Pergunta que o torcedor quer saber, como é que chega o Figueirense para o campeonato, Tadeu? Boa noite. Boa noite, Fabiano. O Figueirense, eu tenho falado que pela sua história, pela pujança, ele sempre vem para ser o protagonista do campeonato. Mas, lógico que a gente tem uma condição financeira talvez um pouco mais, ou inferior, vamos dizer assim, uma condição financeira inferior. Isso acaba também contribuindo para que a gente não consiga fazer um time tão competitivo, ou com tanta qualidade. Mas, se a gente fazer uma comparação com o ano passado, hoje nós temos um time mais forte fisicamente, mais competitivo. E nós acreditamos que dá de fazer um grande campeonato catarinense. E, pela tradição do Figueirense, tem que sempre entrar para chegar. A questão do Bassani, ele acabou exercendo a possibilidade de sair, porque não tinha como segurar, ou pelo menos ser emprestado. A condição do Bassani, para o Figueirense, ela foi positiva no aspecto de ativo. Porque o Bassani, ele praticamente estava definido que ia jogar lá no Paraná. Aí surgiu a oportunidade dele vir para cá, mas com uma condição de liberação, caso acontecesse, ou viesse uma oportunidade para, principalmente para o exterior. Enxergando essa proposta, o que é que nós fizemos? Nós tivemos que liberar, porém, o Figueirense ficou com 20% dos direitos federativos do Bassani. E se, porventura, tudo correr bem, que eu acredito que vá correr, e essa realização da compra do passo do atleta, seja exercida pelo time que ele foi, nós temos 20% do valor da venda do atleta. Se tudo der errado, vamos pensar assim, por opção do atleta, ou do clube, ou por algum motivo de força maior, que ele precise voltar ao Brasil, ele será jogador do Figueirense, provavelmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Sim, não é uma garantia, mas nós ficamos com 20% do atleta, e ainda a possibilidade de tê-lo, caso ele decidir voltar, por algum motivo, ser atleta do Figueirense nesse ano ainda. Mas o contrato dele é até o final do ano lá, né? O contrato dele é até o final do ano lá, exatamente. Então, ele vai com opção de compra, e aí, o contrato conosco ficou até 2025, se não me engano. Então, a gente tem um atleta aí para mais, praticamente, três anos. A questão da Jaive, está próximo ou não está próximo? O que está pegando nesse momento para sair aquele dinheiro do Figueirense? A questão da Jaive, nós estamos muito próximos do fechamento. Eu falo que é uma operação, pelo seu valor, ela tem que ser bem estruturada, tem que ser bem analisada por parte do Figueirense, por parte do departamento jurídico do clube, para que a gente faça um negócio que seja rentável, que seja a solução com o Figueirense, mas também que não seja um contrato tão pesado para o clube, sob pena da gente ter um problema lá na frente com o nosso patrimônio. E até com relação ao pagamento também, né? Pagamento deles? Pagamento, porque com 80 milhões você tem que pagar esse dinheiro, né? Essa dívida, né? Esse empréstimo. Não, exatamente. É uma operação que você vai fazer de quatro anos, que você não vai ter desembolso durante esse período, e esses quatro anos é o tempo que a gente vai levar para fazer o segundo projeto financeiro, de engenharia financeira, para justamente quitar essa operação. Ou, como vai ser um lançamento de debêntures, pode ser que eles convertam em ações e se torne o parceiro do Figueirense com 90% das ações, e o Figueirense com os 10%, como é, como a lei preconiza hoje. Então, tem essas opções. Mas, é, então, esse empréstimo tem a possibilidade de não sair? De ser feito algo diferente? Não vejo. Não vejo nenhuma, a princípio, nenhuma possibilidade de não sair. Eu acredito que, na semana teremos, na segunda-feira, teremos mais uma reunião com os executivos da Jive, com o nosso departamento jurídico, com o departamento jurídico deles, para fazer alguns ajustes, porque já nos mandaram a minuta do contrato. Nós avaliamos, é um contrato de 61 páginas, não é tão simples assim. É complexo, até pela linguagem, que é uma linguagem de mercado, embora eu esteja familiarizado com isso. Mas, é, a gente precisa fazer com muita segurança, para não dar um passo à frente, que não seja um passo sólido, que não nos dê a garantia de que a gente está fazendo um bom negócio. Valeu, um grande abraço, bom campeonato aí, presidente. Sucesso. Ô, Fabiano, obrigado. Vai ser um grande campeonato. Acho que o lançamento hoje está sendo uma maravilha, bem organizado. Tem um Nemurides forte, e acredito que vai ser um dos campeonatos catarinenses, nos últimos tempos, o mais disputado da história. O Havaí estava falando ali, que o catarinense tem um déficit de quase 8 milhões de reais. Para o Figueirense, qual é o déficit no campeonato catarinense? Olha, o déficit do Figueirense, ele não chega nessa monta, mas aproxima. É porque os clubes de Florianópolis, principalmente Havaí e Figueirense, eles são trem pagador, porque você vai jogar fora, via de regra, lá uma operação do jogo dá resultado. Aqui, pelo tamanho dos estádios, pelo custo da operação, nós geralmente pagamos a conta. Não chega a 8, mas perto dos 4, aí chega. O que isso pode mudar para não acontecer isso? Até junto à federação também? Fabiano, junto à federação, eu não sei se tem alguma possibilidade de mudar, mas via uma associação da SC Clubes, fazer uma venda melhor, ter uma visibilidade, uma negociação mais forte com os direitos de transmissão. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro, como um todo, ele tem que mudar. O advento da SAFs já vai ser uma grande mudança. E aí o produto vai ficando cada vez mais atrativo, mas o trabalho é em cima de ativação, de marketing, de ativação de marca, de contrapartida, porque via federação, assim, tem uma certa limitação, eu vejo, dessa forma. Valeu, um abraço, peguei. Valeu, um abraço.